Bem, primeiramente eu queria agradecer o convite do doutor Nazareno, e é um prazer estar aqui com vocês, eu vejo que eu andei olhando o rosto de todo mundo, parece que tem bastante gente jovem, e uma das coisas que me fez ir para a universidade realmente é poder estar num lugar em que a gente possa passar o que a gente aprendeu durante um bom tempo, hoje eu já não sou mais um garoto, já foi o meu tempo, já nos 60 anos de idade, mas eu nunca estive fora da universidade, então sempre esse é o local onde você consegue aprender muita coisa nova e onde você principalmente consegue passar muita coisa que você aprende para que o final comum que é o nosso paciente sempre aproveite. Então a aula de hoje vai ser sobre tumores intramedulares, e eu tenho uma história de dedicação aos tumores intramedulares, mais ou menos por isso que eu falei antes, então tudo que eu aprendi, um dia eu achei um local que dava para usar tudo aquilo que eu tinha aprendido num tipo de cirurgia único, que era dos tumores intramedulares. Isso daí, a técnica microcirúrgica, eu tive um treinamento com o doutor Evandro Oliveira, e eu devo muito a ele, aprendi tudo com ele, e depois eu fui aprender, juntar a técnica com a anatomia no laboratório do doutor Rolton, nos Estados Unidos, e lá eu fiz microanatomia por dois anos e meio, e tive um tour pela Europa, onde eu passei um tempo com o doutor Yashagel também, então tive uma formação bem forte em microcirurgia. Quando na minha volta, eu acabei indo para o Hospital das Clínicas em 89, Hospital UHC de São Paulo, e lá eu fiquei até 2000, e eu era corresponsável pelo setor de cirurgia vascular, então a gente operava aneurismas de segunda, terça, quintas e sextas. Então isso aí deu muita mão para a gente aprender microcirurgia, até que chegou um ponto em que a gente começa a olhar para outros assuntos dentro da neurocirurgia, que não só a vascular, como a base de crânio, e recentemente, agora eu acho que eu virei neurocirurgião pediátrico, porque eu estou no Boldrini, e já se vão quase 10 anos no Boldrini, e nós temos quase 680 crianças operadas de tumores, e eu sou o responsável por esse núcleo, mas eu acho que a base de tudo foi a microcirurgia, e quando a gente pensa na microcirurgia, existem vários locais onde a microcirurgia é uma condição sine qua non para o indivíduo que quer ter boa técnica e ter bons resultados. A medula é uma delas, e eu vou tentar passar um pouquinho da experiência que eu tive com tumores intramedulares, devido a essa curiosidade cirúrgica, que foi mesmo uma curiosidade, um dos meus primeiros casos, na verdade o primeiro caso foi no Instituto Neurológico, junto lá do Dr. Evandro, em que eu recebi um paciente, e eu nunca tinha operado, e depois de aprender a técnica, eu operei o paciente e me apaixonei pelo assunto. Tanto que logo em seguida eu fui num congresso, e depois de uma aula minha eu coloquei, quem quiser mandar tumor intramedular para mim, pode mandar à vontade, que eu opero até de graça, porque eu quero fazer isso daí. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência sobre tumores intramedulares. Deixa eu ver aqui como é que eu vou passar isso aqui. Bem, antes de tudo, além de agradecer ao Dr. Evandro, aqui eu já falei, eu devo tudo, eu queria agradecer também e falar para vocês que é importante para você operar qualquer cirurgia que você tenha um time multidisciplinar. Eu, de tudo que o Dr. Nazareno falou aí que eu faço, vocês podem ter visto que eu não faço coluna, não faço absolutamente nada de coluna. E só que eu vou fazer medula, então para isso eu preciso ter alguém que saiba fazer a abertura. Então, porque para a microcirurgia, você tem que ter uma mão especial, e eu não faço força antes da cirurgia, por nada. Então eu tenho alguém que abre para mim, e com quem eu discuto as alterações que podem acontecer, com quem me ajuda a tratar potenciais deformidades, vocês vão ver que não é tão livre assim, a cirurgia da medula não é livre de problemas. E entre esses indivíduos estão o Dr. Andrei Joaquim, que hoje é o responsável, o chefe da cirurgia de coluna lá no HC. Ele começou como residente meu, e na discussão quando eu assumi a chefia, eu o chamei ao meu lado e falei, ó, escuta, você vai pegar a coluna e você vai fazer coluna. E hoje é um dos indivíduos que despontam na coluna no nosso país. Os outros são também indivíduos que trabalham comigo, como o Dr. Marcos, teve grande parte com os casos. O Henrico hoje, que foi o indivíduo sênior, no tempo em que eu comecei a chefia, junto com o Andrei, entrou lá, e hoje eu passei a chefia para o Dr. Henrico, que é quem cuida da Unicamp. E existem outros indivíduos que estão lá. Alguns desses casos que eu vou mostrar, eu operei no Uruguai. Eu tenho um contato no Uruguai, e alguns cirurgiões que me conhecem me chamam frequentemente para operar lá, e alguns casos de medula a gente operou por lá, e eu vou mostrar algum deles para vocês. E é importante ter eletrofisiologista, porque a cirurgia da medula é fundamental ter eletrofisiologia, nós vamos discutir depois. E eu vou dizer qual que é a minha impressão para vocês. E esse indivíduo que me ajuda muito é o Paulo Quimade, foi presidente da sociedade, e a Margarete Cai também é presidente da sociedade. E é importante ter físio e reabilitação. Então, quando a gente fala em cirurgia de medula, isso não é uma coisa muito nova. Então, começou com Victor Horsley, em 1887, foi o primeiro a abrir a coluna para tirar um tumor, que era intradural, não intramedular. O primeiro intramedular foi em 1907, com o Antônio von Alsberg. E esse indivíduo, na verdade, ele não fez uma ressecção do tumor, ele fez uma mielotomia posterior, fez como se fosse uma biópsia, e deixou um espaço para que o tumor pudesse crescer. Então, deixa eu só diminuir minha tela aqui para eu poder me enxergar. Então, os tumores intramedulares mais comuns, de longe, são os astrocitomas, principalmente na população pediátrica, e os ependimomas nos indivíduos mais velhos. Então, ambos são relacionados, os astrocitomas, com a neurofibromatose tipo 1. São super comuns, muito mais comuns na coluna torácica do que nas outras colunas. Como eu falei, de indivíduos jovens, mas pode ir até a idade mais avançada, a quinta década, a sexta década. E os ependimomas, que são dos indivíduos de idade maior, sendo que a grande maioria deles é extramedular, fica no cono ou no filo terminal, e são relacionados à neurofibromatose tipo 2. Hiperfazem a grande maioria dos tumores, 65%. Um tumor bastante interessante, eu vou falar, e talvez esse tenha sido o tumor que despertou a minha paixão por tumores intramedulares, que são os hemangioblastomas, porque os hemangioblastomas são malformações arteriovenosas disfarçadas de tumor. E elas são, e eu vou mostrar depois o porquê disso, e são relacionadas à síndrome de Fon-Hippo-Lindle, que é a alteração no cromossomo 3, P26 e P25. Os outros são bastante incomuns, lipomas, epidermoides, glioblastomas e metástases, e outros de caráter mais benigno, como o dendrogliomas ou gangliomas de crianças, estivanomas, ou mesmo o que a gente não pode considerar tumor, mas existe muito, são os angiomas cavernosos. Então, vamos falar um pouquinho da apresentação clínica. Como é que os tumores se apresentam? A grande maioria tem progressão bastante lenta dos seus sintomas, Então, não é incomum você ter um indivíduo que vem com uma história muito longa, dois anos de dor nas costas, três anos de dor nas costas. Geralmente, ou é dor nas costas ou no pescoço, e que piora quando o indivíduo está deitado, e dificilmente eles queixam de dor radicular, não é incomum ter desestesia, mas assim, para estesias é mais comum, alterações de marcha ou das funções da bexiga ou da função intestinal, 50% deles pode apresentar alteração sensorial ou deficitária motora, não é muito comum. Na minha casuística, já se vão 80 e poucos tumores, um pouco mais, não tem muitos casos de alteração motora principal. E nas crianças, que a gente vê bastante, são as alterações, tipo queda, ou o indivíduo começa a fazer deformidade da coluna, ou os pais retratam, falam que a criança está tendo problemas, está regredindo no desenvolvimento motor, ou parou com o seu desenvolvimento motor. Uma coisa importante para a gente ver, e que às vezes faz a diferença de como que a gente vai abordar os tumores, é a presença de cistos. 70% dos tumores intramedulares apresentam com cistos. E esses cistos são de dois tipos principais, aqueles que são tumorais, ou seja, fazem parte do tumor, que apresentam geralmente uma marcada, um enhancement do contraste periférico, às vezes acontece necrose, secreção do tumor, ou por degeneração do tumor. E esses cistos tumorais, principalmente que são acompanhados dos gangliomas, ou dos ependimomas, ou mesmo de astrocitomas, principalmente nas crianças, devem ser removidos junto com o cisto. Então, com o tumor. Quando o cisto tumoral tem um contraste em volta, geralmente ele tem célula tumoral, e se você não ressecar, a tendência é que você tenha recidiva. Existem cistos não tumorais, que são chamados apenas reativos, e o mais comum deles a gente vê com os hemangiblastomas. A seringomelia, principalmente nos tumores centrais do canal central da medula, também acontecem, e a gente vê bastante comum também nos ependimomas. Vamos falar um pouquinho de cada um dos principais tumores que nós temos, e começar com os astrocitomas. Então, os astrocitomas, como eu falei, são os tumores mais comuns intramedulares nas crianças. 75% deles são grau 1, os astrocitomas pilocíticos, ou outras variantes. E o grau maior da organização mundial, como os astrocitomas anaplásicos, ou mesmo os glibastomas, são incomuns. Eu tenho quatro deles no Boldrini, glibastomas multiformes, e a gente tem uma tendência, existem alguns serviços que começaram a discutir isso, se existe mesmo uma tendência atual de ver isso aumentando. Talvez fatores ambientais da sociedade que a gente vive hoje tenham a ver com isso, e isso está sendo investigado lá no Centro Infantil Boldrini. Geralmente, em T1, eles são iso ou hipointensos, e em T2, um pouco hiperintensos. Por vezes, os astrocitomas vêm seguidos de cistos, a montante, a gente vê isso. O contraste é irregular, como a gente está vendo aqui nessa coluna do meio. As margens são pouco definidas, e geralmente eles são excêntricos, diferentes do ependimoma do canal central da medula. Por vezes, um outro grande problema dos astrocitomas, principalmente os pilocíticos em criança, é que eles formam um síndrome, uma apresentação clínica muito peculiar, que é chamada Holocord, que toda a corda, toda a medula é comprometida. E esses tumores não são impossíveis de você operar, mas a gente precisa tomar cuidado nas grandes e extensas laminotomias, e geralmente a gente reserva esses casos, quando são possíveis operar, fazer em estágios, para você não ter uma criança que vai ficar absolutamente deformada depois da laminotomia. Os ependimomas são diferentes, a tendência é expandir a medula local e focalmente, mas de maneira simétrica, diferente daquilo que nós vimos. Geralmente, ele tem um plano bem definido, tipo um plano de clivagem. São iso ou hipointensos em T1, e em T2 são iso ou hiperintensos. E uma outra coisa interessante do ependimoma é isso daqui, que a gente chama de sinal do chapéu. A variedade mais comum deles é o ependimoma celular. Os mixopapilares são mais da cauda, do cone medular, e tem uma tendência a mixopapilares, existe até uma discussão hoje, que se você pega um mixopapilar, se vale a pena irradiar de vez, porque eles têm uma tendência a espalhar por todo o canal medular. Eles geralmente são benignos, mas podem ter recorrência, e são caracterizados como grau 2. Então, só para falar um pouquinho, eu sou um pouco ruim nas minhas coisas, às vezes eu fico me policiando e queixando comigo mesmo, porque se eu tivesse tudo o que eu fiz mostrado, já gravado ou fotografado, eu ia ter uma coisa muito bonita para apresentar, mas eu sou meio relapso. Então, a mesma minha casuísca de tumores, eu tenho guardada de 2000 até março de 2019, e esse é o que eu tenho. Geralmente, a maioria, o carro-chefe, são os ependimomas, seguidos dos hemangoblastomas. E agora, com o hospital de criança, eu tenho a chance de ver outros tumores. Isso aqui está outdated, já mudou esse número. E alguns cavernomas e lipomas. Isso aqui, no total, dá acima, quase perto dos 90 tumores. Sempre, sempre, eu uso, mais recente, melhor dizendo, os meus primeiros 20 casos de tumores, eu operei todos sem eletrofisiologia. Na época, eu não era feito a isso, eu achava que o que o eletrofisiologista podia fazer, eu podia fazer na microcirurgia. Mas eu me acostumei a operar isso, então a gente faz, como é que chama? Potencial evocado, soma do sensitivo para as colunas do orçais, contínuo, e editores epidurais para você ter controle da onda D, também de maneira contínua. Isso quem faz para mim são os eletrofisiologistas. E eu acho que serve muito mais do que como um freio, da mesma maneira que quando você está operando um chivanoma vestibular, em que você localiza o facial, mas mesmo assim a eletrofisiologia mostra o quanto o nervo está se irritando com a manipulação. Isso é mais ou menos o que acontece na medula. Então, a gente já teve casos que, no posicionamento, o potencial cai. Então, eu vejo que hoje... Só um minutinho, por favor. Desculpem. A gente vê que o potencial te dá uma maneira de você realmente ter uma boa ideia do que está acontecendo lá dentro. Vou falar um pouco de ependimomas, e eu vou mostrar alguns casos. Esse caso aqui foi um dos meus primeiros casos, uma moça de 26 anos, que foi tratada na Bahia. E na Bahia fizeram uma cirurgia para ela, biopsiaram isso e disseram que era um ácido difuso. Mas a menina começou a procurar outras opiniões, e quando a gente vai olhar, e nós já falamos sobre as características radiológicas, se vocês olharem, primeiro tem um capuz aqui em cima, um chapéuzinho, as margens são pouco definidas, o contraste é irregular, isso aqui, para mim, tem cara de ependimoma. Então, quando ela veio para mim, eu falei assim, eu acho que isso não é astrocitoma, o patologista está equivocado, e nós vamos operar. E daí eu trouxe a menina para a cirurgia, e essa moça, na época, ela tinha uma paraparesia. Isso aqui já não é uma foto tão bonita, porque isso é uma reoperação, mas daí a gente consegue ver que a corda está largada aqui em cima, então, com uma mielotomia posterior, depois eu vou falar como é que a gente encontra a linha média, e o que que te assegura que você está na linha média, que é fundamental, porque vocês têm que lembrar que a linha média, as colunas, são os fascículos gráceo e cuneiforme, e no sulco mediano posterior, num tumor desse, se você cortar bem no sulco mediano posterior, você chega logo no tumor, e corta muito pouco tecido medular. Então, aqui era um ependimoma mesmo, então, aos pouquinhos, a gente vai separando, com dissecção, o ependimoma, ele tem duas suplências principais, são pequenos vasos que vêm do tecido da medula para o tumor, e na porção mais anterior, ele recebe ramos do sulco mediano anterior, ramos que vêm da artéria espinal anterior, esse é o ponto-chave do ependimoma. Se você não souber dissecar essa porção anterior, na RAF mediana, no sulco mediano anterior, junto da artéria espinal anterior, você pode deixar o teu paciente com déficit irreversível. Bem, isso aqui foi retirado, e a gente vê o espaço lá, e a menina ficou bastante bem. Isso daqui é o pós-operatório, então, com cuidado, por incrível que pareça, os potenciais da menina do início não mudaram absolutamente nada, e ela ficou bastante bem. Depois de um tempo, mandou, eu não tenho infelizmente, mas mandou a imagem dela caminhando na Bahia, o que me deixou bastante feliz. Aqui é um outro caso, esse daqui é um menino que veio para a Unicamp, e a gente olha assim, esse tecido aqui, eu falei, bem, isso aqui parece um cisto, por cima, a gente consegue ver aqui, existe um enhancement aqui do contraste na poção cística, mais uma coisa, mais uma coisa que a gente vê, são pequenos pontinhos aqui, olha, então, esse menino tinha uma neurofibromatose de von Hecklin-Hausen, e ele estava com sonda nas enteral, não conseguia comer, estava tetraparético, e nós levamos para a cirurgia. Isso daqui está de ponta cabeça, para a cirurgia, então as tonsilas cerebelares estão aqui, essa daqui é a corda normal, vocês estão vendo a medula, e daí, o que acontece? existe um alargamento aqui, um grande alargamento, que é a junção, a transição cérvico-bulbar, o bulbo está um pouco mais para cima, mas daí a gente vai procurar, então, olha só, não, não tem problema, então, quando a gente chega num tumor dessa, um tumor grande assim, a gente consegue fazer um corte com a pia, que é grossa, você pode cortar no bisturi primeiro, e no momento que você passa nos pequenos vasos, daí você coagula, entendeu? Então, ao invés de sair coagulando logo de cara aqui atrás, para depois cortar, você pode usar a área a vascular primeiro para cortar a pia, e depois você coagula o vaso, mas é uma maneira que eu uso para evitar coagular, porque os cordões posteriores, embora estejam desconectados aqui, e não sejam assim, tão importantes em termos de coisa motor, de problema motor, é bom você fazer o máximo possível para evitar ter problemas. E a gente olhando aqui do lado, você já pode ver, tem um daqueles tumorezinhos que eu falei, por ser uma neurofirmatose de Von Hecklin-Hauser. Depois, com o tempo, o que a gente faz? Nós usamos fios de seis zeros, de novo, eu passo um pontinho na pia, e vou puxando aos pouquinhos, geralmente é o peso de um Kelly mosquito pequenininho, eu não gosto que quem me ajude vá puxar, porque você não consegue levar o fio até um lugar para prender no campo, não tem ideia de quanto isso está puxando a medula, então eu só deito um Kelly um pouquinho e vou puxando, e aos pouquinhos eu vou tracionando o tumor. E aqui vamos dissecando o tumor aos poucos, se os tumores são fibrosos, e a partir de um certo ponto da dissecção, você pode fazer um debulking, pode usar um aspirador ultrassônico, ultimamente nos tumores muito grandes eu tenho usado aspirador ultrassônico, eu não gosto de aspirador ultrassônico, porque se você fizer um debulking aqui, primeiro a tua cirurgia fica suja de sangue, e segundo que depois para segurar um pedacinho fino de tumor contra um tecido medular em que você tem que dissecar, eu acho que isso aí atrapalha um pouco. Então, primeiro dissecção com o próprio dissector, com tesoura, com bisturi, até que você encontre uma poção grande desnudada do tumor, e depois pode usar o aspirador ultrassônico. Isso aqui é o que eu gosto de chamar de canoa, fica parecendo uma canoa, como se você tivesse cortado dentro de uma árvore para fazer a canoa. Bem, esse aqui é um outro caso, de novo, assim, ependimoma, sinal do capuz em cima, tá? Às vezes tem o sinal do capuz embaixo também, mas nem sempre. E a gente lembra que por vezes esse sinal do capuz te dá o polo superior do tumor. Você pode começar trabalhando pelo polo. O que eu gosto de fazer é, geralmente, medir a metade do tumor e aumentar a mielotomia à medida que eu preciso, para não exagerar nas mielotomias. Então, aqui de novo, como é que eu vou saber onde eu estou na linha média? Então, esse foi o caso que eu operei, essa é uma moça do Uruguai. E se você olhar direitinho, aqui tem a saída das raízes dos dois lados. Você pode tentar uma linha média, ou aqui tem um centímetro e meio, onde é mais ou menos a linha média. Mas se a gente for ver, então, esse aqui é o sulco mediano posterior. E a gente vê por quê? Vem uma arteriazinha aqui e mergulha. Aí vem uma outra arteriazinha aqui e mergulha. Outra aqui e mergulha. Eu sei que aqui é o sulco. Então, esse vazinho aqui, às vezes, vai ter que ser sacrificado. Então, eu começo a cortar bem no meio e daqui eu vou ampliando primeiro, ou com tesoura ou com bisturi. E isso daqui é uma monitorização da onda D, que está sendo feita nessa porção aqui. E a gente vai dissecando, dissecando, cortando os pequenos vazinhos, puxando no tumor, evitando empurrar a medula. E assim você consegue, aos pouquinhos, ir liberando o tumor, ou num pedaço grande total. Lembra o que eu falei? O pólo do tumor, nesse caso, estava aberto para mim. Eu pude usar esse pedaço, levar de um lado para outro. E no final, eu termino com o sulco mediano anterior, que é a chave da história toda. Não coagular a artéria espinal anterior. Então, eu vou mostrar para vocês, mais ou menos, o que eu fazia. Esse é um dos meus primeiros casos. Então, esse é um caso com muitos vasos. Deixa eu ver se eu... Está muito alto o volume, não é? Está bom. Então, a gente consegue na linha média, daí eu vou conseguir achar o sulco mediano anterior. Eu vou dar uma corrida para a gente ver. Então, começa assim. Então, daqui... Por favor, tenha ou não, nesse caso aqui, isso aqui é meio antigo, eu uso um porta-gulha de micro. Esse é o fiozinho que a gente usa. Vocês veem como é firme a pia. E depois disso, a gente vai separando. Eu não estou coagulando nada aqui, só estou usando a pinçazinha aqui nesse caso sim, mas puxando um pouquinho para trás. E você vai achando os planos. Coagula pequenos vasos e corta. A ponta da tesoura é ótima, dissector. Vamos mais para frente um pouquinho. Então, à medida que a gente vai dissecando... Opa! Esse negócio de passar a filma e ir mais para frente é difícil. Vai dissecando, procura não forçar com o aspirador e nem ficar manipulando o tempo inteiro. É tudo devagar. Você vai lá, disseca devagarinho. De repente, isso aqui não progride. Por que o dissector não progride? Porque tem um vazinho. E é lá que você vai procurar. Eu gosto de usar algodões contra o tumor, puxar o tumor fora e o dissector empurra a medula. E sempre eu uso uma coisa que eu chamo de técnica do cachorro. O cachorro, quando vai em um lugar que ele não conhece, ele faz um xixizinho tudo quando é canto. Eu ponho um algodãozinho para marcar onde eu estou. Então, eu faço sempre isso. E daí, quando eu acho um lugar que dá para eu dissecar, eu vou lá com o meu dissectorzinho. Bipolar não serve para dissecar, ficar abrindo o bipolar de um lado para o outro, porque ele se mete no parênquema da medula. Então, procura fazer dessa maneira, que é mais seguro. Depois que eu conseguir já separar um pedaço, eu uso o tumor para rodar ele para um lado. Então, o polo do tumor vai jogar ele para o lado. Você abre o polo e, a partir daí, você vai dissecando. Sempre puxando o tumor e olhando o plano. Lógico, aqui está um pouco rápido. A gente já tem um pouco de experiência, mas sempre, então, tem uma arteria pequena, você vai com a tesoura. E separa, sempre dissecção sharp. E, de novo, trabalho de um lado e do outro do tumor. Aqui está muito preso, vira o tumor para o outro lado, ou corta o tumor e trabalha do outro lado. De novo, algodão te ajuda a segurar e deixar limpo, porque o aspirador em cima de sangue não funciona, tem que ter algodão. Desseca. Ali tem uma travezinha. E depois, esse é o resultado final. De novo, o mais problemático é aqui. Bem, vamos passar para o outro. Esse é um outro caso. Então, os ependimomas nem sempre são grandes. Às vezes, são bons de operar assim. Tem um capuz superior, outro capuz inferior. A gente encontra uma medula bem intacta, não está tão gorda aqui. Mas a gente consegue, então, fazer uma mielotomia de novo, os fiozinhos para te ajudar. Eu gosto muito disso. E, nesse caso, o que é interessante, esse paciente, apesar daquele tumor, ele tinha um pequeno déficit. E aqui mostra, o ependimoma, ele atravessou, ele separou o feixe motor para um lado. Aqui é o suco mediano anterior. Isso daqui, que vocês estão vendo, é dura do outro lado. É pia e dura. Porque o tumor mesmo fez um caminho e atravessou a medula para o outro lado. Eu gosto de uma outra coisa de fazer, é dar pontinho na medula. Isso daqui eu aprendi num congresso, que uma das coisas que estava me deixando chateado é que muitos doentes meus estavam tendo desestesia dolorosa pós-cirurgia. E, encostar no alençol, o indivíduo gritava de dor. E daí eu fiquei sabendo que é porque eu não fechava a medula, que se fechasse a medula, isso melhora. E isso aí melhorou muito depois que eu comecei a dar pontinhos na medula para fechar de novo. Esse daqui é um outro paciente que teve uma coisa diferente. Se a gente for olhar aqui, essa é a medula, e daí vem o tumor, e o tumor é todo irregular. Isso daqui foi um sangramento. Ele teve um sangramento agudo, teve uma piora do pequeno déficit que ele tinha, e a gente operou. Foi feito, isso aqui é exposição, uma laminotomia, que eu vou aproveitar para mostrar depois. Então, isso aqui é a cavidade onde havia o sangramento. E, muitas vezes, o sangramento, por vezes, se atrapalha um pouco para a dissecção. Não é a melhor coisa. Não é aquele tumor compacto, ele fica meio vacuolado, e a gente tem dificuldades para operar. Mas, de novo, linha mediana posterior. E aqui foi até, para vocês verem, foi aberto até um pouco demais do que deveria. O tumor termina aqui. Mas, assim, de qualquer maneira, lá tem a canoa que eu falo, e os dois polos aqui de sangramento, no polo superior, como havia no tumor. E depois, eu gosto de fixar com mini placas, dessa maneira aqui. Usa um pouquinho, às vezes, de pedacinhos ossos para você fazer a sua artrodese depois. Essa é uma outra moça com outro ependimoma. Então, vocês veem, esse é um ependimoma enorme. Às vezes, se a gente não puder contar com... Ou melhor, se o indivíduo tiver uma doença associada tipo uma neurofibromatose, num caso desse aqui, eu artrodeso já. Nós tentamos, nesse caso, fazer uma artrodese que funcionou com o osso. Então, aqui tem uma grande laminotomia. Essa é uma pacientinha... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito níveis de tumor. E daí, esse é o aspecto da medula dela. Parecia bem doente já. E ela era intacta neurologicamente. Então, nós fizemos uma exposição. Esse é um grande ependimoma. E a paciente ficou bastante bem. Olha, de novo, como eu falei, às vezes o ependimoma atravessa já a parte do motor. E a gente tem que cuidar, porque aqui tem uma série de arteriazinhas que vão para irrigar o tumor na porção anterior. E isso é fundamental saber onde cortar. Aqui foi feito... É uma paciente lá da Unicamp. Não podia pôr plaquinha. Nós tivemos que amarrar e usamos pedacinhos de osso para fazer a artrodese. Então, a gente usa a escala de McCormick, que vocês já devem saber para ter uma ideia de como é que o paciente está pré e pós-operatório, para poder ter uma ideia de como é que eles evoluem. Então, desde o pós-McCormick 1, que é normal, até o McCormick 5, que é paraplegia. A gente usa e percebe que, na grande maioria das vezes, esses são alguns dos meus pacientes, esses pacientes ou melhoram um pouco ou não melhoram, ou dificilmente pioram um pouco do caso, mas a grande maioria permanece no mesmo grau de McCormick. Então, isso nos faz com que a gente tenha uma tranquilidade de indicar a cirurgia. Eu não vou mostrar dados para vocês aqui, mas os nossos dados estão muito condizentes com a literatura. Eu tenho dois casos em que eu posso dizer que eu tive uma recepção parcial, porque eram ligados na artéria espinal anterior e eu achei por bem não mexer naquilo, mesmo porque não saía. E um deles não teve recidiva, o segundo, que é o meu segundo caso e o único que eu tenho de recidiva, eu devo operar na semana que vem e que nesse pedacinho que eu deixei aumentou um pouco o tumor. E as complicações, né? Então, as complicações geralmente são de vários pontos. O principal delas é a anestesia. A anestesia tem que ser muito, muito boa. Você não pode operar um tumor intramedular e o indivíduo acordar no meio da anestesia. Isso vira um desastre. E eu tive já esse caso no pequenino que eu operei do Uruguai e o tumor quase saltou na minha cara, mas ficou super bem depois. Mas é um terrível, é uma coisa angustiante e para quem está tentando fazer microcirurgia não dá. Complicação principal, se você não tiver técnica para fazer isso, você não queira ter resultado bom se não souber operar. E demora para você fazer isso aqui. Demora para pegar a expertise microcirúrgica. Quando estiver bem, é o momento de ir. Então, às vezes, eu falo principalmente para o indivíduo jovem. Você começou a fazer cirurgia de coluna, você não deve operar tumor medular. Isso não é para você. Está dentro da coluna, mas não é uma cirurgia para quem faz coluna. Então, isso tem que ser você manda o teu paciente para quem faz isso e você não vai ficar menor por isso, sabe? Então, eu sempre acho que tem coisas que, por exemplo, hernia de disco, eu não faço. Eu mando para quem vier hernia de disco, eu mando para outro, não fico menor. É uma cirurgia simples? É, mas meu doente vai ficar bem com quem vai fazer bem isso aqui. E deformidade? Deformidade acontece. A gente, principalmente em criança em múltiplos níveis, a gente precisa ter isso em mente. Então, eu vou mostrar para vocês sobre deformidade. Esse daqui é um garotinho que veio do Rio de Janeiro, tem um sotaque forte para valer, é muito engraçado ele. E esse garoto chegou lá com o pescoço duro, vocês podem ver aqui que a coluna está bem retinha. Tinha esse tumor, foi visto no Rio de Janeiro e ninguém indicou cirurgia, mandaram para a rádio. veio no Einstein em São Paulo, um determinado indivíduo lá do Einstein da oncologia viu e ia mandar o menino para a rádio. E daí resolveram, alguém falou assim, ah, tem um médico que opera, que era o doutor Helder aqui, e que vieram mostrar para mim. Eu falei, não, eu acho que isso aqui é um tumor cirúrgico e a gente tem que operar. E isso foi, o garotinho chegou então caminhando bem, com, assim, uma discreta força na apreensão palmar, bilateral, e esse é o tumor do garoto. Ele tem uma neurofibromatose de Von Hecklin-Hausen, ele tem estivanoma de acústico bilateral pequenininho, tá? É um menino super bonito, vocês vão ver, e daí nós operamos. E vocês veem que aqui em cima, perto da tonsila, perto do OBEX, o tumor já extrui. Já me mostrou aqui o caminho de operar, né, o suco mediano posterior. E depois, então, fazendo mielotomia, eu consigo expor o tumor, muito parecido com aquele que eu tinha mostrado antes, né? E aqui, depois de retirado o tumor, o tumor teve uma recepção completa, e eu dei os pontinhos aqui para fechar a medula. O menino teve uma recuperação muito boa, eu vou mostrar para vocês. Ó, esse é o garotinho, no pós-operatório 1. Tá? Tá mexendo as perninhas bem aqui. Mostrar agora aqui, ele caminhando. Tá? Falou? Daí eu estava falando, então, o garoto estava andando super bem, e isso daqui é um menino, não sei se vai funcionar agora aqui. Bem, esse é um menino no pula-pula, logo em seguida da cirurgia, quando foi para casa. Mas, passou um tempo, o garoto voltou, e disse que estava com, melhor, apareceu no consultório, e a hora que eu olhei, falou assim, ah, mas você está com o pescoço todo duro, rapaz, precisa ficar mais tranquilo aí, soltar. Daí a tia falou assim, olha, eu acho que ele está com um probleminha na coluna, no exame mostrou. E daí, a hora que eu olhei, o tumor sumiu, né, da onde ele estava. está seguindo aí, dá para ver? Está ótimo, está ótimo. Então, o tumor sumiu, ficou super bonito, eu estava todo contente, mas olha o que aconteceu com a coluna do garoto. Desmontou para frente. Então, isso daqui deixou o menino super instável, e apesar de ele estar brincando lá no pula-pula, ele estava com um risco grande de ter problemas, e nós resolvemos, então, fazer uma atrodese por via anterior e posterior. Olha, esse aqui era o flexão e extensão do menino, para ver quanto que translacionava. E aqui eu tinha prendido com mini placa, mas isso não adiantou. Então, nas doenças, tipo neurofibromatose, isso pode acontecer, tem que lembrar disso. E radioterapia? Será que a gente tem que fazer radiação nesses tumores? Então, primeiro, radioterapia deve ser deixada para tumores que precisam de radioterapia. Então, você não vai operar tumores benignos, ou, por exemplo, irradiar um astrocitoma pilocítico. Você vai pensar em fazer num astrocitoma anaplásico, num fibrilar, talvez, se ele continua crescendo muito, mas não num pilocítico. Então, esse é um outro caso que veio para eu ver, né? E, isso daqui foi um garoto lá do Uruguai, que foi operado, fizeram um, vocês veem aqui, foi operado, fizeram uma biópsia, e esse menino foi tido como, não tinha o que fazer, e começaram a radioterapia. Daí, a mãe procurou esse colega meu lá do Uruguai, que ligou para mim, e eu falei assim, acho que a gente tem que operar isso aí. Daí, fui lá operar no Uruguai. E, não está funcionando a minha mídia aqui. Então, olha só, esse garoto, ele estava numa cadeira de rodas, o sonho dele, o pai é um mecânico, ele queria ser mecânico igual ao pai, mas o menino não conseguia comer sozinho mais, e estava preso numa cadeira de rodas, esse é o garoto. Vocês vão ver como é que está a mãozinha dele, que é bem ruim. Esse daqui é pós-operatório imediato, no dia seguinte, na UTI, lá em Comeca, em Canelones, no Uruguai. Isso é pós-operatório. O menino não conseguia comer sozinho antes. Bem, depois, no Uruguai, existe um centro de reabilitação sensacional, e esse é o garoto com dois meses de pós-operatório, nadando na piscina. A recepção desse garoto foi total, e era um astrostoma pilocítico, tinha plano de clivagem. E aqui, é o garoto andando de bicicleta, quatro meses depois. Para quem anda de bicicleta na grama, sabe o quanto é pesado, quando tem que estar fazendo de força. Então, teve uma recuperação excepcional o menino. Então, de novo, assim, esse é o garoto, agora com 17 anos, me mandou fotos recentes, dizendo que está tudo em ordem. Então, é muito, muito importante para a gente saber que é possível operar esses casos, e não deve ser pela falta de expertise, você fazer com que essas crianças sejam condenadas. Então, pensar em fatores após laminectomia para a deformidade, é a idade muito jovem, as junções cérvico-torácica ou torácico-lambar, dependendo de quanto você tira de osso, tirar muito osso, principalmente se entrar na faceta, a chance de deformar é muito grande, se já houver uma deformidade prévia, e nos tumores malignos que tem que fazer radioterapia, principalmente quando é um indivíduo jovem, a coluna está em formação, a chance de fazer deformidade é enorme. Não existe muito consenso entre laminectomia versus laminoplastia, se a laminoplastia seria melhor que a laminectomia, eu tenho casos com laminotomia que tiveram que fazer a atrodese, casos com laminectomia que não tiveram, seringomielia é uma outra coisa, e principalmente C2, C2 é um dos pontos principais que a gente deve manter. Bem, aqui eu vou falar um pouquinho sobre mangioblastomas que são a causa porque eu faço tumor medular hoje, porque eu aprendi a vida toda a fazer cirurgia vascular e as malformações artervenosas estavam entre isso e uma vez eu operei um tumor de maneira inadvertida no cerebelo, um dos primeiros era bem jovem ainda e o tumor sangrou de uma maneira brutal porque a hora que eu entrei no tumor eu não parava de sangrar, tive que usar um clipe de aneurisma monstro para tentar parar o tumor e ele parou e daí eu consegui ressecar no cerebelo até que eu vi que isso acontece na medula também. Então, o síndrome de Von Rippen-Lindel foi descrito por esses dois indivíduos, um oftalmologista e um patologista e são tumores que têm uma grande avidez pelo contraste, então, às vezes tem cistos, mas massas que ficam bastante contrastadas e que apresentam vasos alargados e parecem muito, muito com malformação e devem ser tratados como malformação arteriovenosa e operados com a estratégia de malformação arteriovenosa. Vou mostrar um pouquinho da minha casuística, nós publicamos isso no Neurosurgical Focus recente com os primeiros 16 pacientes, hoje eu tenho 20 pacientes. Esse foi um dos primeiros casos, então, a gente vê ele não é um tumor centrado, muitas vezes, excêntrico, então, tem um pequeno tumor aqui e a gente vai comendo que nem um mingau pelas beiradas, sacrificando os pequenos vasos nutridores, nunca entrando no tumor, e aqui a gente consegue ressecar o tumor. Esse é um outro caso, vocês veem o nódulo bem realçado aqui, e daí toda a vasculatura fica aumentada e é importantíssimo nesse caso você deixar a veia de drenagem, a veia principal de drenagem, por último, se você chegar aqui e coagular ao redor disso, isso daqui enche que nem uma esponja e isso aí rompe e faz uma sangueira impossível de segurar. Então, você escolhe uma boa veia, vamos dizer essa daqui, acho que a foto está invertida aqui, escolhe uma boa veia e deixa ela por último e trata os vasinhos que vão ao redor, retira depois e depois a gente pode sacrificar a veia. Olha esse caso aqui que é interessante também, tem um cisto para cima, outro para baixo e era assim, então muitas vezes a gente olha e fala assim, cadê o hemangoblastoma? Então, medula normal, suco mediano anterior, tem uma coisa cinza, a rosinha que em volta aqui vai embora, esse é o tumor do paciente e a gente vê aqui cisto para cima. Então, eu sei que eu tenho uma veia muito boa de drenagem aqui e que essa veia eu não posso sacrificar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar por onde eu posso sacrificar. Então, eu sacrifico primeiro essa veia, vou entrar na aracnoide perto do cisto aqui, porque eu sei que a aracnoide é espessa, lembra disso? Coagulei, eu tenho que cortar isso daqui, venho seguindo, sempre com pequena coagulação do bipolar, eu corto as entradinhas aqui e sempre só encostando de leve o bipolar e dissecando do parênquima. Da mesma maneira dos ependimomas, existem pequenos vasos que vão nutrir o hemangoblastoma por aqui. Tem os vasos que vêm pela superfície e tem os vasos que vêm pelo parênquima. Então, depois de fazer eu uso os meus pontinhos lá para ir puxando, para não ficar alguém batendo ou tentando me ajudar. Eu não gosto de cirurgia a quatro mãos. então você vai operando, vai dissecando isso aqui ao redor e deixa a veia por último até que você corta a veia e pode tirar o teu tumor. Esse é um outro caso, esse caso aqui a história é muito engraçada, eu tenho um cirurgião que eu conheço, amigo lá do Rio Grande do Sul e ele é todo assim, bem despachado, ele chegou para mim e falou assim, ah, eu fui operar esse negócio aqui e a hora que eu olhei eu queria sair correndo. Daí eu fechei rapidinho e falei assim, ah, manda lá para São Paulo. Daí veio para mim esse é o caso, então tem uma grande veia aqui, olha, de drenagem, tem outras veias laterais, mas essa veia aqui, todas as veias, o hemangoblastoma é um grande, uma grande esponja, então tudo dentro é comunicado, não tem uma assim que não comunica com a outra, tudo, tudo é uma grande esponja. Então você pode deixar uma grande veia aqui, que é o que eu fiz, coagular ao redor, e daí abrir a aracnoide e ir aos pouquinhos coagulando o tumor de leve, sempre no tumor, não na medula, né, coagulando, coagulando, até que você, com a veia final, você corta e pode tirar o tumor. O esquema é sempre o mesmo, essa é uma outra mocinha que eu operei no Uruguai com o Von Rippo Lindel, então essa aqui a gente usou uma outra técnica, eu pus esse caso para mostrar a técnica, isso é para quem faz coluna, chama Open Door, né, ela era jovenzinha, nós fizemos só um começo de laminotomia para cá e cortamos para cá e quebra para o outro lado, daí abre uma porta para cá, tá, e a gente pode operar. Então esse caso, não é incomum hemangioblastoma serem assim, com um aspecto de ovo frito. Na verdade, isso aqui é como se fosse um cogumelo, dentro está o tumor, o cogumelo é o que está ao redor. De novo, grande veia, vamos tratar por aqui primeiro, vou operar por aqui e depois eu vou para a veia. Mesma coisa aqui, tem uma veiona aqui, eu vou tratar aqui. Tem um outro pequenininho aqui que eu imperei também, então depois a gente vem operando, secando, secou tudo, dá para cortar a veia, então ficou a veia, o leito deste, o leito deste e o leito deste, três tumorezinhos, lá é o pós-operatório. Esse aqui é um outro caso interessante para mostrar porque o radiologista em princípio não descobriu o que estava acontecendo com esse paciente que vinha com uma tetraparesia em engasgos frequentes, ele tinha essa lesão no bulbo, grande cisto, e daí descobriu-se que tinha um hemangoblastoma ali pequenininho. E daqui é uma abordagem quase um extremo lateral, eu estou aqui embaixo da tonsila, e aqui é o tumor e aqui é a parede do bulbo, um líquido citrino, depois que a gente segue ao redor do tumor, consegue tirar e entra no bulbo. E foi um caso bastante bom de pós-operatório. Bem, nem todos os casos são simples, existem casos muito complicados, eu deixei para o final, e essa é uma paciente, lembra quando eu mostrei dos cogumelos? Então, o cogumelo dela aparece aqui, mas o tumor está enfiado aqui dentro. Então, eu tenho uma veia aqui, mas a grande veia dela é essa, esse emaranhado. Então, nesses casos, eu uso, eu levo geralmente clipes de aneurisma para a cirurgia, para às vezes apertar uma veia, segurar um pouquinho temporariamente para ver o que acontece. Aqui tem um elefone ripolindo, tem um outro hemangoblastoma, e lá é o caso. Vou mostrar o que aconteceu na cirurgia, nós usamos o suco mediano anterior para expor a grande parte do tumor, deixei a veia lá por último, e no final a gente conseguiu coagular e remover todo o tumor. Então, essa é a região, esse é o tumor pós-operatório. Esse aqui é um caso para mostrar, eu falei mal dos residentes um pouco antes, não vou falar de novo agora, mas isso aqui foi uma surpresa desagradável que eu tinha, porque eu ia no hospital na Unicamp para operar um aneurisma, o paciente teve febre, ninguém me falou nada, e puseram um caso de fossa posterior para eu operar. Cheguei lá e falei, mas isso é o hemangoblastoma, com a menina toda dormindo já, e eu não tinha como ir para trás. Então, eu falei assim, bem, então vamos operar. E eu demorei 17 horas para operar esse caso aqui, bem devagarinho, cortando todos os raminhos, eu não conseguia ver as veias, porque as veias vêm anterior ao tumor, esse é um caso mais difícil de operar. Então, eu vou mostrar como é que a gente foi, foi por baixo, ali começaram a aparecer as grandes veias, e eu comecei a rodar o tumor, entrar por cima, para poder rodar para lá e ficar com a veia por último. E depois a gente conseguiu tirar então todo o tumor. Esses casos eu estou mostrando porque são casos bons, eu tenho na verdade dois casos ruins, eu vou contar. Já já, todos eles foram muito bens, esses daqui, todos não mudaram o grau neurológico pré-operatório. Isso daqui era um tumor pequenino, mas estava alto no bulbo, então a gente operou esse caso também, existia um cisto antes de retenção, e depois de dissecção pela cerebelo, como é que chama, telovelo toncilar, a gente conseguiu expor bem o tumorzinho, e a menina saiu super bem. Esse é um caso ruim, meu, eu vou contar, porque tem uma coisa que a gente tem que fazer, e eu aprendi de uma maneira muito ruim com esse caso, eu vou dizer que não foi problema de técnica, foi problema de ter investigado o garoto. Eu estava operando esse caso, esse é o caso, um grande cisto aqui, um tumor enorme aqui para cima, esse menino 15 anos de idade, e eu estou dissecando, dissequei absolutamente tudo, estava rodando o tumor para cima, ops, espera, desculpa, rodando o tumor para cima, quando de repente o cerebelo começou a pulsar forte, 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 começou a inchar absolutamente tudo, a anestesista vira para mim e fala assim, o paciente está com 30 de PA, e eu não consigo controlar, não consigo abaixar de jeito nenhum, não consegue abaixar de jeito nenhum, eu tirei o tumor super rápido, mas o cerebelo inchou um monte, esse menino saiu com problemas sérios de déficit, ele ficou com uma tetraparesia de grau 2, e com problemas de deglutição, e acabou morrendo depois de 3 meses de luta para ele por uma roga no tubo, mas nós fomos descobrir depois, fizemos a autópsia, o garoto tinha um felcromocitoma, e ele teve uma tempestade de catecolaminas durante a cirurgia, então a gente tem que investigar isso em pacientes com tumores grandes, ou nos tumores que apresentam síndrome de Fon-Rippo-Lindle, temos que ir atrás para ver se você não tem outros tumores, porque hemangioblastomas são comuns associados a tumores de suprarenal, a felcromocitomas, e esse aqui foi um caso que eu fui pego de surpresa e foi um desastre. Esse é um outro caso também de tumor grande e que é importante a gente ter um estudo prévio, então se a gente olhar, esse é um tumor bastante grande metido lá no quarto ventrículo que indentava todo o bulbo do garoto, mas uma coisa que eu não estou mostrando aqui, ele tinha uma veia bem grande de drenagem e essa veia de drenagem drenava para o seio dural. Então essa é a veia de drenagem do indivíduo, então se eu cortar a dura de maneira inadvertida, quem salvou essa cirurgia na verdade foi o Henrico, que é o Henrico que estava abrindo e na hora que ele veio para cá com a primeira incisão ele falou assim, vou abrir do outro lado primeiro, na hora que ele abriu ele viu uma sombra e falou, acho que isso daqui é uma veia. Daí olhando de novo retrospectivamente no exame nós vimos que realmente era uma veia e cortamos a dura de uma maneira que a drenagem continuou e eu operei o tumor ao redor todo coagulando, você vê que o tumor começa a escurecer aqui e já está todo coagulado, daí a gente consegue então retirar o tumor todo, mas se eu não soubesse disso a criança iria morrer. Bem, a mesma coisa que eu conto aqui é que a gente tem dificilmente alteração no grau de McCormick, os casos foram bem, fora esse caso. O outro caso que eu falei que eu tive um problema foi recente, um paciente em que eu operei um tumor cervical C6 e mais, ele tinha Fonripolindol e três tumores cerebelares e no momento que eu operei o tumor cerebelar ele teve um inchaço cerebelar muito importante, teve uma reperfusão da medula e ele ficou tetraparético. teve uma recuperação agora, tem um grau 3 do lado esquerdo e grau 0 do lado direito. Então foi um caso muito ruim. Então, geralmente os indivíduos se a gente for ver alguns ficam melhores, geralmente ruins, fora, esse aqui é um pouco antigo, não tem esses dois casos, mas nos meus primeiros 16 casos nenhum deles ficou ruim e 13%, 81% deles ficou da mesma maneira. Então, para a conclusão da aula, que é um pouco muito longa, sempre pensar em instrumentação nos pacientes com deformidades pré-operatórias nas quais você vai fazer laminectomia extensa. Dependendo do tumor, principalmente em criança, não é errado estagiar o tumor, ou seja, eu opero uma vez dois, três níveis, depois opero o resto em outras circunstâncias. Então, sempre manter a integridade das facetas e dos ligamentos dorsais, principalmente em C2. Evitar tirar muito osso. Laminoplastia, como eu falei, não é a garantia contra a deformidade espinal. Sempre pense, se não vale a pena, principalmente na criança, deixar ela num coletinho. E por isso é sempre importante fazer controle pós-operatório, principalmente em criança. Então, o que eu vejo nos meus casos, que geralmente os pacientes estão neurologicamente pós-operatório estáveis, não mudam muito o grau. Apenas alguns melhoram ou pioram significativamente. Eu tenho um problema sério, principalmente com os doentes de tumor intramedular mesmo, é essa chamada sensação de amortecimento que os indivíduos geralmente falam como uma cinta abaixo do nível da lesão. Isso aí é um problema bastante sério, porque é bastante comum, tá? E os indivíduos reclamam isso, eu achei quase 60% dos casos, e na literatura isso é super comum também. Eu tenho um paciente recente que anda de mountain bike, que estava, descobriu porque estava escapando a mão do volante, do guidão, né? E eu operei, ele está na mountain bike de novo, mas ele tem esse problema ainda, eu estou com dois meses de pós-operatória, e eu noto que os meus pacientes alguns vão até seis meses para melhorar isso daí, tá? Outra coisa que acontece é alteração de função da marcha, né? E essa de função da marcha geralmente é por alteração cordonal posterior, e geralmente melhora em alguns meses até algumas semanas. Assim, é importante saber o grau do tumor e o tipo do tumor, né? E saber o grau da recepção, porque esses todos são indicadores, principalmente junto com os déficits pré-operatórios, de prognóstico. Então, não adianta você querer operar um indivíduo que está na cadeira de roda, que mexe pouco as pernas, e achar que ele vai melhorar. Eu tive casos como o do garoto, isso é uma criança, eu aposto mais nas crianças, mas no indivíduo adulto, isso daí não é um indicador de mau prognóstico na tua cirurgia. Então, o que eu falo? Tem que operar o indivíduo quando ele está bem. E a grande maioria dos tumores, o indivíduo chega lá com dor e ele está bem. O problema é que você tem que devolvê-lo bem. Então, alguns indivíduos acham que é melhor ficar adorando a pílula, esperar o que vai acontecer, para depois indicar alguma coisa. Ou, por não saber fazer, indica tratamento adjuvante, que é uma coisa errada. Entendeu? Então, sempre pensar nisso, que o melhor momento é o momento em que você está bem para operar. É isso aí, queria agradecer a participação, foi muito bom. Eu tenho alguns outros para mostrar, mas eu não vou mostrar, não, e a gente pode abrir para a discussão. Helder, eu vou abrir aqui o microfone. Muito obrigado pela sua participação, esplêndida a sua colocação. Para nós que somos educadores, realmente uma coisa esplêndida, muitos dos tumores que nós fazemos, que nós operamos, para os alunos que estão, para os estagiários e residentes, uma aula esplêndida, em que eu depois, talvez, comente algumas coisas no final, depois da colocação dos convidados para fazerem as perguntas. então, eu vou abrir para o doutor Wilson. Então, Wilson, eu vou colocar aqui o seu microfone aberto, viu? E quem quiser falar depois também, me levanta a mão que eu vou estar olhando isso daí, entendeu? E vou passar para quem quiser falar. Está aberto, Wilson? Está aberto, ok. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite novamente, as aulas todas as semanas, as aulas de alto nível. Travou a sua internet. A sua internet parou, Wilson. Parou? Parou. Voltou? Voltou. Voltou. Está instável aqui mesmo, vou dar uma mexida aqui, que vai me melhorar. Então, eu gostaria de agradecer novamente o convite do Nazareno e agradecer ao Helder, parabenizar pela apresentação, realmente uma apresentação excelente, como nós já conhecemos dos congressos, conhecemos das apresentações já de longa data e eu acho que sempre, eu gosto sempre dessas moderações que o Nazareno nos pede para fazer, eu gosto de, eu acho que é uma hora a mais para a gente aprender e para tentar sugar um pouquinho mais dos paletrantes do ponto de vista técnico, de algumas dicas que a gente pode fazer, lembrando que a gente tem na plateia uma grande parte de residentes e eu acho que seria bastante interessante esse tipo, questionamentos mais de ordem técnico. Então, eu vou começar falando já um pouquinho do desagradável que são os astrocitomas. Helder, qual que, os residentes nos perguntam sempre, qual que é a sua estratégia a partir do momento que você fez uma mielotomia e claro que com a sua experiência você sabe que isso se trata já, você já desconfiava antes e agora tem certeza que isso se trata de um astrocitoma. Você insiste até onde, quais são os fatores anatômicos ou eletrofisiológicos que te fazem ir pra frente ou não numa cirurgia de um astrocitoma? Assim, olha, você tem que... Levando em conta que às vezes é difícil a gente diferenciar por exemplo o grau do astrocitoma ou o grau da lesão se é uma coisa mais agressiva ou não durante o procedimento. Sim, você tem que ver primeiro existem duas populações de pessoas que a gente pode responder essa pergunta, tá? Então, primeiro no paciente pediátrico e depois no paciente adulto. Então, no paciente pediátrico a grande maioria como eu mostrei já dos astrocitomas são benignos. Você encontrar um astrocitoma fibrilar acontece, mas não é bem o caso. Geralmente são astrocitomas ou outras coisas como gangliomas, tumores desse tipo geralmente benignos. E esses tumores geralmente têm plano de clivagem. a grande maioria têm plano de clivagem, tá? Então, a estratégia primária é você discutir muito bem com o teu radiologista e não é com qualquer radiologista, com um indivíduo que tenha muita experiência nisso. Porque por vez, como você mesmo falou, a gente fica numa dúvida grande do que é, tá? Mas assim, se você levar um paciente, se não me engano, tem... se você levar um paciente pediátrico, principalmente pra mesa e você não conseguir encontrar um plano, dificilmente é um desses casos, porque geralmente eles têm um plano bastante bom, tá? Então, no indivíduo adulto já é um pouco diferente. No indivíduo adulto a indicação fica um pouco complicada pra você indicar, entendeu? Porque se você tiver um radiologista bom que te fala que isso aí provavelmente é um astroestoma fibrilar ou um outro tipo de astroestoma, a tua cirurgia fica bastante prejudicada. E daí vai ser mais ou menos feeling até onde você pode ir, porque nos astroestomas que não os pirocíticos, tudo são 50 tons de cinza, depende de quão cinza é. Se for muito cinza você vai tirar tudo, se não for cinza e for igual a medula você não consegue tirar nada. Então, a estratégia na verdade tem muito mais a ver com a característica de imagem que o radiologista te dá. mas eu para astroestoma eu gosto muito de procurar primeiro o plano de clivagem ver se é possível muitas vezes isso não é possível e daí a gente vai com o aspirador ultrassônico de novo na mesma história dependendo dos tons de cinza entendeu? Eu acho que aquele tumor que é muito muito parecido com o parênquima é muito difícil para qualquer um operar. Posso pegar um ganchinho posso pegar um ganchinho só isso porque senão eu esqueço depois. A gente sabe que normalmente os astroestomas eles têm um custo benigno os tumores astrocíticos principalmente em crianças que não têm neurofibromatose mas os que têm neurofibromatose parece que eles são mais agressivos parece que eles se tornam mais agressivos e aí você sempre vai pesquisar você falou que deve pesquisar neurofibromatose deve ver e aí você mesmo sabendo que eles são mais agressivos em que situação que você vai se poupar para não fazer realmente o transtorno da sua cirurgia que seria um resultado de qualidade de vida ruim independente porque a gente sabe que muitos deles a gente nem precisa usar radioterapia na maioria que eles têm um transcurso sempre parecido lento como que você vê isso daí? eu acho que eu tenho uma indicação talvez a minha casuística fosse até um pouco maior se eu fosse operar todo mundo que eu vejo sabe mas assim eu acho eu sempre uso para todas as minhas coisas todas em tumor aquela história de que eu não caso com moça nenhuma pela primeira fotografia então às vezes isso faz parte da estratégia cirúrgica você deve ter um tempo de observação a experiência nossa com neurofibromatose é um pouco diferente eu vejo às vezes que alguns casos embora esses que eu tenha operado principalmente na população pediátrica eles não são tão agressivos eles são mais de aparecer mais coisas do que de de terem um curso de assim muito rápido de de desenvolvimento ou seja você tem um tumor não necessariamente porque a neurofibromatose ele vai aumentar muito grande de uma maneira grande ele tem às vezes muito mais chance de aparecer em um outro lado e você está acompanhando um e ganha um outro tumor em outro lugar então por vezes eu tenho pacientes desses em que eu só não entro em cirurgia quando eu acho que eu vou trazer um benefício não trazer nenhum benefício para o paciente então eu tenho casos em que tem tumores extensos em que o grande problema era a paciente estava tendo problema nas pernas então eu achei que o local vamos dizer assim era a torácica o problema eu opero aquele lugar e observo os outros então para ver onde que eu posso ganhar se eu não for ganhar nada às vezes você não não vale a pena investir porque daí você está trazendo uma chance de ter problemas outros como você bem falou até onde que eu vou trazer problema para o paciente então isso é tudo bastante pesado e é difícil colocar como uma coisa geral de conduta sabe caso a caso é bem difícil de dizer deixa eu só aproveitar um pouquinho mais e te explorar um pouquinho mais é que nós temos residentes eu preciso mostrar algumas coisas dentro do que a gente pensa nós temos tumores intramedulares nós temos tumores intrarraqueanos intramedulares e tumores intrarraqueanos extramedulares intradurais certo no seu ponto de observar é muito difícil realmente a gente fazer a confusão é difícil confundir um extradural certo aliás um extramedular intradural com um intradural intramedular mas você vê você disse que tem um tempo para observar que tempo é que você usa para observar isso mesmo você denotando que esse tumor ele pode ser um tumor extramedular eu não sei se eu entendi direito assim bom veja bem existe alguma preocupação da tua parte se você descobre que o tumor ele é intradural certo e é extramedular de um tumor que é intradural intramedular bem mas a situação é bastante diferente porque se eu tiver um tumor intradural extramedular ele é cirúrgico geralmente a gente consegue sem observar sem observar na questão dos intramedulares é que a coisa é um pouco diferente e a gente tem mais tempo também dá para observar que nem você falou dá para a gente não casar no primeiro retrato é isso certo então desculpa eu interromper mas é porque vem eu estou ficando velho aí me esqueço depois de perguntar certo tá bem vamos lá Wilson eu gostaria de fazer uma uma pergunta teve um detalhe técnico que você falou que me deixou muito feliz porque nós fazemos muito parecido os meus residentes estão vendo aí eu quase nunca faço uma laminotomia nos polos da lesão inteira a não ser que a lesão seja muito pequena quando as lesões são maiores eu prefiro medir alguma coisa onde eu acho que é mais representativo pela imagem a lesão e geralmente o centro da lesão e vou aumentando a laminotomia na medida do possível e aí nesses pacientes no caso de astrocystomas em adultos você tem alguma experiência ou se tem ela te ajuda por exemplo um corte de congelação um anatopatológico de corte de congelação eu nunca usei isso eu também não é uma pergunta que se mudaria a nossa tendo uma ideia melhor da patologia se mudaria olha só eu penso assim se eu tiver eu não tive nessa situação entendeu mas assim se eu tiver numa situação em que eu estou com um tumor em que eu não consigo tirar ali vai ter duas razões ou é técnica ou eu acho que vai machucar o indivíduo nenhuma biópsia de congelação vai mudar o que eu vou fazer entendeu principalmente em criança né vou ter um transcurso bem mas em adulto e quanto a eletrofisiologia uma última pergunta você falou que a eletrofisiologia para você ela serve mais como um freio que até um pouco tempo há algum tempo atrás você acreditava até que o que a anatomia e o conhecimento anatômico te propiciava já era o suficiente e aí eu gostaria primeiro assim agora que você usa mais eletrofisiologia quando qual é o alerta porque se toda vez que você tiver uma alteração na condução você parar completamente a cirurgia tem uma uma chance grande de você deixar vários pacientes com uma ressecção incompleta então o que que soa o alarme mesmo na eletrofisiologia que você fala eu acho que agora é hora de parar e segundo eu trabalho na Santa Casa de Belo Horizonte onde infelizmente acho que exceto nas universidades onde a gente tem às vezes algum tipo de financiamento extra a tabela do SUS não nos contempla com neurofisiologia o que que seriam esses detalhes anatômicos que você acha imprescindível que consegue substituir até certo ponto a eletrofisiologia na retirada dessas lesões assim eu vou te dizer como eu falei eu tenho os primeiros 15 casos meus 15 exatamente esse foi o número eu operei todos sem eletrofisiologia pra te dizer que assim desses primeiros 15 eu não tive problema nenhum 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 então o que que eu fazia aquilo que eu mostrei na cirurgia lá no vídeo que eu tava operando então eu usava justamente aquilo talvez com muito mais cuidado ainda do que eu uso hoje era muita pacimônia muito tranquilo e tudo mais então eu não tinha ideia do que tava acontecendo e daí quando eu comecei a ter usar a eletrofisiologia o que eu notava era assim ah eu tô mexendo ali isso pra tumores que tem plano depois eu vou falar os que não tem plano então tem um plano lá eu tô ali no plano e tudo mais e eu não tô machucando o indivíduo falando assim ah tá acontecendo o potencial aqui não tá muito bom tá caindo e tudo mais mas se eu tiver fazendo um negócio que eu tenho certeza de que não tem a ver com o potencial sinto muito mas eu não acredito no negócio muitas vezes eu falo assim alguma coisa está errada porque não o que eu tô fazendo aqui não é pra machucar e geralmente o que eu vejo é se eu toco o que eu tô fazendo mesmo com o cara dizendo pra mim assim olha tá dando problema o paciente tá bem depois tá então tem algumas coisas assim eu vou posicionar o paciente e o potencial caiu aí eu acredito 100% no potencial alguma coisa muito errada tá outras coisas assim em que eu tô num lugar em que eu sei que a dissecção tá ruim e o indivíduo me chama atenção aí eu como você falou de repente eu até deixo um pedaço eu já falei eu tenho dois casos de dois de resíduo né e todos porque eu tava com medo de machucar a espinal anterior daí ficou alguma coisinha lá tá essas foram as duas coisas o resto geralmente o potencial vai joga um sorinho de repente para e volta o potencial de novo então dizer assim caiu o potencial por exemplo quando eu operava no Uruguai eu opero com um indivíduo que é um eletrofisiologista excepcional excepcional e um dia eu tô operando lá e ele falou assim ah os somatos sensitivos caíram no final da cirurgia ele falou assim ah ficaram caíram mas você não me avisou nada ele falou assim ah porque todos os cirurgiões assim caem mesmo eu falei mas pô comigo não era pra me avisar entendeu então alguma porque era uma reop né um paciente já tinha mexido então então às vezes isso daí no indivíduo já mexido cuidado tem que ser maior e daí eu acredito mais no potencial então mas hoje eu não opero não sem sem o potencial nos indivíduos que não tem o o o plano de clivagem que eu tenho que ir com o Cavitron não tem ninguém e eu trabalho com cara dois indivíduos foram presidentes da sociedade e tudo mais e eles nunca conseguem me dizer assim ó você tá a tantos milímetros do lugar não tem nunca entendeu então as minhas recepções de astrocitomas assim que não tem plano ficam sempre curtas por causa nos fibrilares principalmente porque ninguém sabe me dizer onde é que eu tô em relação a medula no cérebro é diferente no cérebro você vai lá você tá a meio centímetro você tá a tanto mas na medula eu não consigo não sei se vocês conseguem entendeu realmente eu não sei o Igor acho que o Igor tá aí o Fachini também deixou deixou só pra encerrar aqui Nazareno eu acho muito interessante ver isso porque é ver a experiência falando eu tive um caso há 12 13 anos atrás logo no meu começo assim alguns 5, 6 anos depois não era um tumor intramedular eu tava começando com os tumores extramedulares e eu tive um problema exatamente isso isso me marcou bastante foi uma uma jovem com uma lesão extramedular e que eu tava fazendo com monitorização e a monitorização apitando o tempo inteiro olha você tem que parar você tem que parar você tem que parar eu acabei parando e deixando o resíduo uns 3, 4 anos 5 anos depois essa paciente retornou e aí já com uma condição neurológica pior com déficit e eu entrei a neurofisiologia apitando e apitando eu falei mas eu tô num plano bom eu me enchi de coragem e retirei a lesão e a paciente saiu bem e se recuperou completamente então veja assim hoje a gente fala muito da neurofisiologia acho que é uma arma muito boa isso pros residentes mas tem que ter um certo de passimônio tem que mesclar com a sua experiência prévia porque senão a gente vai acabar deixando muita lesão que deveria ser ressecada e a gente sabe que isso vai impactar no futuro do doente mas se eu posso dar uma dica acredite na neurofisiologia pra quem tá começando acredite foi o que eu fiz inclusive se você quiser imitar a doutora Helder lá e falar assim a doutora Helder fala que faz assim teu doente não vai se dar bem tem que escalar com a experiência e a experiência tem que ter com o tempo Igor vou te chamar já já um pouquinho deixa eu passar pro outro moderador depois eu te chamo tá certo? Igor? ok Antônio depois te chamo já já Igor Antônio Carlos você tá como moderador faça pra gente poder abrir também pros outros boa noite tá tá ouvindo direitinho né? tá sim tá pra mim eu queria antes assim é um momento de agradecer a aula do doutor Helder eu fiz a minha formação de neurocirurgia no Hospital Heliópolis em 2008 a 2013 e participei de vários cursos do laboratório de microcirurgia lá da Beneficência com o doutor Evandro e lá eu tive acesso a muitos vídeos antigos de aulas de acesso cirúrgico e microcirurgia sua sempre antes de fazer uma cirurgia eu sempre passava a noite assistindo os vídeos meio clandestinos lá que eu consegui então hoje é um prazer eu guardei aqui algumas perguntas mais como do ponto de vista prático pra não estender muito uma primeira é em relação ao corticoide como é que o senhor costuma usar pré-operatório faz aquele pulso no perioperatório mantendo o pós-op ou não? olha corticoide funciona bastante em cérebro na Medu a minha experiência não é de corticoide sabe eu gosto de deixar na verdade eu falo que o corticoide em pós-operatório muitas vezes é pra conforto um pós-operatório com corticoide no cérebro principalmente ou mesmo no Medu é muito mais confortável pro paciente do que qualquer um outro sem então eu não deixo principalmente em criança não uso muito corticoide os indivíduos de UTI não gostam muito a gente usa pouca coisa e eu sempre falo é muito empírico isso não tem nenhuma base científica sabe em indivíduos que eu vou operar tumor de cérebro eu gosto de 3 dias antes da corticoide se já não estão tomando antes eu dou um pouco ajuda bastante na cirurgia mas nos de Medu eu não faço isso não eu sempre dou corticoide só no pós-operatório e não dou muita coisa não nada de dose de ataque nada disso não uso perfeito a outra que a gente vê descrição é do ponto de vista técnico principalmente para os ependimomas em relação à disseminação pelo líquor de células na hora da mielotomia aqueles polos da lesão o senhor tem algum cuidado porque eu já vi alguns autores descrevendo cuidado com cotonoide para essas células não terem esses implantes à distância ou se eu acho que isso não existe também é folclore olha se a gente for pensar a grande maioria a gente falando em ependimomas não lá embaixo de caldequina ou de filo tá nos tumores da medula na grande maioria das vezes grande grande maioria das vezes não são mixopapilares os ependimomas os ependimomas lá de baixo do filo que são os mais fora o mixopapilar o outro não dá metástase eu não conheço nenhum caso eu nunca tive nenhum caso nem os casos que a gente pegou já com disseminação todos os que tinham disseminação eram mixopapilares então quando tem um tumor muito baixo muito baixo talvez se você não tirar em bloco possa ter uma preocupação com disseminação tanto que existem relatos em que isso fala para você irradiar de cara se o resultado for mixopapilar mas os outros tipos de ependimoma não tem problema nunca aconteceu nada eu tive um caso aqui há uns 3 anos que era um ependimoma de C3 a C7 a gente fez a ressecção a paciente infelizmente já era um mecórnic ruim já era tetraplégica mas foi a ressecção total ela teve um controle bom um ano e depois ela evoluiu com implantes supratentoriais a gente fez a revisão inicialmente veio um ependimoma mas não descreveu bem na revisão imunohistoquímica veio com um ependimoma anaplásico e no investigação do neuroeixo ela não tinha mais nenhum implante na medula mas tinha no cérebro aí sempre me intrigou isso será se é a extensão pelo mas deixa eu te perguntar uma coisa assim esse tumor era sabidamente anaplásico desde o começo não não porque é estranho porque é estranho ependimoma voltar anaplásico não fiz rádio nem químio nada disso já na nossa reunião que inicialmente ficou na dúvida que aí eu vou até pegar o gancho e fazer a próxima pergunta veio um diagnóstico de mielite aí não batia porque no intraoperatório não era compatível aí revisou veio com ependimoma e depois que teve esse comportamento estranho aí revisando colocaram com uma ependimoma anaplásico mas até hoje eu acho foge muito a biologia inclusive esses ependimomas em crianças supratetoriais eles são realmente os únicos tumores às vezes que requerem radioterapia onde você pode deixar um glioma sem radioterapia mas os ependimomas sempre vão buscar isso nas crianças não tem outro jeito ou eu estou falando besteira acho que não deixa o Igor responder isso daí Igor Igor os ependimomas os supratentoriais ependimomas a gente pode ressecar inicialmente e se ressecar todo dá pra observar mas normalmente você leva pra rádio é aí Igor tá aí tá bem tá bem é começar aí agradecendo o Helder pela excelente excelente aula e realmente assim eu sou fã dele desde a época também da minha residência e devo a ele muita coisa muito ensino de microcirurgia seio cavernoso pila em força média isso aí não vou nem entrar nesse detalhe aí é muito bom ter você aqui realmente parabéns aí pela casuística não sei se você chegou a publicar mas se não publicou tem que publicar porque isso aí é fantástico é eu tive a oportunidade de ficar com Albino Brícolo durante um bom tempo e o Brícolo ele talvez seja um dos grandes nomes da cirurgia de tumor medular e na época quem fazia a motorização dele era o Francisco Sala que foi um dos grandes assim um dos grandes artífices de levar essa motorização aí ficou um tempo lá com Epstein em Nova York em Toronto então ele tinha uma formação de neurofisiologia e depois acabou fazendo neurocirurgia pediátrica também hoje é neurocirurgião pediátrica então eu vi um pouco dessa história aí e realmente tudo que o Helder fala é o que eu vi sendo feito lá e algumas coisas eu acho que sempre é importante ressaltar acho que começo é importante primeiro você ter plena certeza de que aquilo é uma lesão neoplásica acho que tudo começa aí porque muitas vezes você não tem uma lesão tumoral como o colega falou você entra para operar sem fazer uma devida investigação neuroradiológica e eu já vi não uma nem duas nem três vezes entrar numa medula e não ser um tumor esse é um processo inflamatório então isso é o primeiro ponto para os residentes é nem tudo que aparece dentro da medula é tumor e na nossa região nordeste muitas vezes você tem lesões que são inflamatórias infecciosas não são tumorais em relação a parte técnica realmente algumas coisas chamam a atenção eu vi muito o bricolo usar os hemoclipes então ele sempre realmente abria pia aracnoide sempre mais espessa como você bem colocou hemoclipes para manter aquela estrutura ali posicionada ou fios mesmo e no final sempre fechar sempre fechava a pia nunca vi ele deixar de fechar outra coisa que eu vi lá muito que me chamou muita atenção e me ajuda muito é o uso da papaverina não sei se você já teve oportunidade de usar quando caiu o potencial caia mais de 50% do potencial a cirurgia se parava a cirurgia e se colocava para a papaverina para tentar melhorar essa perfusão medular e tentar reverter esse déficit e às vezes a gente ficava parado lá 30, 40, 50 minutos esperando voltar algum potencial eu concordo com o que você falou realmente às vezes o potencial muitas vezes atrapalha mais do que ajuda se você for para algumas situações específicas como por exemplo lipomas da porção mais distal ali com uma sobreposição de raízes muitas vezes você fica naquela se você vai ou se você não vai confiar no que está sendo dito mas eu acho que você falou muito bem muito bem se você está fazendo algo com plano se você tem certeza do que você está fazendo se você está aplicando a microcirurgia bem aplicada às vezes você tem que desconfiar se o seu motorizador está fazendo se o que ele está te passando realmente reflete aquilo dali hoje em dia é muito difícil numa realidade como a nossa você não fazer monitorização intraoperatória se ela tiver à sua disposição não é uma realidade sua para todo mundo mas no privado por exemplo se você tiver à sua disposição e você não fizer tem aspectos legais envolvidos fica muito difícil e você não vai fazer então assim o que você falou também eu trabalhei com a Margarete um pouco ela veio aqui em Recife algumas vezes é uma excelente monitorizadora excelente e eu acho que você tem que ter uma equipe realmente tem que confiar em quem está fazendo ali e a linguagem intraoperatória tem que ser muito adequada não adianta ter um motorizador que diz a você olha caiu 30% do som motossensitivo ele tem que falar só para porque alterou aqui parou aí vamos todo mundo analisar em conjunto o que é que está acontecendo em relação à técnica também é o que eu digo aos meus residentes aqui se você quiser aprender neurocirurgia você tem que olhar para as mãos de quem está operando se você quiser saber se a pessoa opera bem você olha para a mão dele você olha para o micro instrumento assistir uma cirurgia também é uma arte e é tão importante quanto você operar às vezes você tem que assistir muitas vezes muitas vezes muitas vezes até você ter a noção da própria excepção que o indivíduo está usando ali é o que a gente vê nos seus vídeos então quando você usa o micro dissector a face convexa para a estrutura mais delicada no caso da medula o modo como você joga o tumor isso não está no livro isso está no dia a dia você tem que ver quem sabe operar para poder absorver isso então os residentes é o que eu digo se você entra na sala com hora para sair se você entra na sala e você não fica olhando para a tela e você não vê o que a mão do cirurgião está fazendo você não está fazendo nada é melhor ir para casa fazer qualquer outra coisa em relação a essa questão deixa eu só te falar uma coisa aqui dessa que é interessante você sabe que o meu mestre foi o doutor Evandro então eu por muito tempo começava cirurgias para ele primeiro foi craniotomia depois foi a dissecção toda de cisternas deixar tudo assim o mais pronto possível porque isso aí foi lógico por méritos foi sendo dado e tudo mais mas no momento em que eu acabava a minha parte eu saia para frente da tela ficava numa cadeira e ficava adivinhando qual era o próximo passo que o indivíduo ia fazer exatamente é assim que eu fazia eu falei assim bem agora eu usaria uma tesoura para fazer isso daí ia ver o que que o cara fazia para poder comparar entendeu daí o que acontece isso aí vai melhorando o teu HD de sair de encrenca quando você vê a pessoa mais velha porque e fica muito mais fácil para o indivíduo jovem quando ele vê o indivíduo que já trilhou o caminho das pedras para passar para você então por exemplo abrir fissura silviana eu aprendi a abrir no bisturi mas foi porque eu vi o homem fazendo fala para o indivíduo que nunca viu ir lá abrir como é que vai a mão como é que faz então é fundamental e isso eu digo você não aprende num lugar só então eu acho que o indivíduo tem que ter a chance de ver pessoas várias pessoas passear então esse imediatismo que o Igor estava falando isso não deve existir demora para ser neurocirurgião bom demora muito tempo tem que ir atrás tem que procurar tem que ver os mais velhos tem que ver o cara que está fazendo bem daí descobre eu tenho um indivíduo que está fazendo o seio cavernoso bem ah então você tem que ir lá vai custar mas você vai ter que ir lá para aprender se você quer fazer isso exato eu fiz isso que você falou fiz muito isso eu tive só eu tive só ter bons professores tive o professor Hildo tive o professor Sérgio tive o professor Pículo então assim são pessoas que você vê que você olha para o instrumento e você vê o que está sendo feito então isso é o principal realmente em relação a questão técnica também uma coisa que chama muita atenção assim você falou o uso do cavitron eu concordo em gênero número e grau você tem que ajustar o cavitron eu basicamente uso o cavitron para astrocitomas para ependimomas eu não vejo muita necessidade a não ser se você quiser acelerar o debulking mas na maioria das vezes não é preciso mas para astrocitomas nas porções mais distais da ressecção se você ajustar bem o seu cavitron ele pode te ajudar a tirar um pouco mais daquela lesão que está se mesclando ali com com o tecido do lado outra coisa também importante que você ressaltou bem que eu acho que é sempre fundamental é não coagular não coagular em cirurgias de tumores em determinadas cirurgias de tronco cerebral medula espinhal calor é danoso uma coisa que eu levo muito de um amigo meu que faz muito bem em cirurgia vascular que é o Eduardo Vieira que opera muito bem MAV e aneurisma é o uso do bipolar isocul então o bipolar isocul eu acho que ele ajuda muito ele não dissipa calor então assim é muito bom para MAV e eu acho que ele se aplica muito bem também a tumores intramedulares o bipolar isocul e soro o soro lavar sempre o campo úmido isso daí manter o campo limpo então eu acho que é uma coisa interessante você falou também dos ependimomas você tem esse cap esse líquido em cima do tumor geralmente na parte mais alta ou na parte mais baixa pensar sempre em ependimoma astrostoma geralmente não causa isso geralmente não tem essa coleção de líquido nos seus polos em relação a hemangioblastoma nos últimos 18 anos eu tenho praticamente operado quase todos os hemangioblastomas aqui na restauração e muito mais hemangioblastomas de fossa posterior do que de medula a gente tem um serviço de cirurgia espinhal forte que o pessoal da coluna opera mais os tumores medulares nas crianças eu opero mas nos adultos eles operam e os hemangioblastomas realmente eu costumo dizer aos residentes que é como um balão de festa em que você tem que tentar burchar ele queimando a parede dele sem estourar se você estourar aquilo dali você está perdido tem que ter clipe de aneurisma tem que ter na sala senão você está perdido eu já vi um paciente tomar sete bolsas de sangue num transoperatório em São Paulo então assim tem que ter clipe de aneurisma não pode ter a questão da veia é fundamental se você entrar por dentro do tumor você está perdido e as lesões císcas realmente são um inferno porque você opera e recidiva e volta também concordo com você a terapia como dizia um professor meu é radiação eventualmente a terapia para alguma coisa só quando os tumores realmente são malignos você irradiar qualquer lesão benigna independentemente de onde ela esteja você tem que pensar dez vezes antes porque senão a situação vai ser difícil em relação a resto tumoral é mais difícil deixar no hemangioblastoma você não tem como deixar ou você tira todo ou você mata o doente não tem outra alternativa mas para astrocitomas muitas vezes você acha que tirou tudo quando você vai fazer a imagem está lá e ficou e às vezes é melhor não prejudicar em relação ao ependimoma se você tem uma ressecção completa eu consigo uma ressecção completa tanto supra quanto eu acho que são doenças diferentes o ependimoma supra-tentorial eu acho que é uma doença diferente do ependimoma medular biologicamente falando mas se eu tiro o ependimoma principalmente se está mais estabelecido para a medula não irradio em cima também tem muito cada vez mais observo se você tem uma recidiva local focal às vezes é melhor você entrar reoperar e talvez irradiar no segundo tempo do que você irradiar logo no começo e em relação ao hemangioblastoma uma coisa interessante também assim que você falou também C2 C2 é um ponto de inserção de toda a musculatura posterior cervical então quando você desancora aquilo ali de C2 você vai ter problemas em relação a laminoplastia e a laminectomia como você falou é uma grande dúvida eu tive a oportunidade de ver o doutor Brickle e o doutor Brotty o doutor Jacques Brotty da Bélgica talvez seja o maior casuístico mundial do tumor intramedular e ele dizia que ele não tinha deformidade certo o que eu achava que não talvez não correspondesse muito à realidade porque o que acontece eu acho que na Europa principalmente você opera o paciente mas o segmento o follow-up de longo prazo muitas vezes o cirurgião não tem vai para uma equipe e o cirurgião não tem então ele não vê fazer porque não é possível existe realmente deformidade principalmente como você falou se tem uma distrofia milenformatose vai ter eu vou defender um ponto na Alemanha não existe isso você tem a obrigatoriedade de ter a condução do doente junto com o médico dele da família na Bélgica não era assim na Itália não era assim geralmente você operava mas você tinha o segmento mas não em termos de balanço sagital isso não acontecia uma coisa eu estou defendendo a Alemanha só isso eu tendo a fazer muito mais hoje em dia laminoplastia do que laminectomia mas se você for para a literatura não há consenso sobre qual que é superior ao qual eu prefiro fazer laminoplastia porque de alguma maneira eu acredito que você está tentando reconstruir a anatomia que você alterou e muitas vezes eu tento fazer uns pontos de ancoragem para tentar puxar um pouco ancorar no músculo e tentar puxar um pouco a lâmina para cima para tentar deixar um espaço também mas não está errado fazer laminectomia eu na minha prática tendo a fazer laminoplastia ou como você fez um open dog e eu queria saber também o que você acha da importância da onda D que tem muita gente que diz que a onda D hoje em dia é essencial para tumor medular você vai na literatura tem um trabalho do grupo de Turin recente mostrando que se você você teria que usar a onda D não sei como é que você está fazendo aí na sua prática pelo que eu entendi você usa a onda D quando motoriza mas é isso assim a minha experiência eu tenho exatamente um terço dos seus casos de tumores intramedulares e os meus casos de hemangioblastoma mais ou menos aí também um terço aí do que você tem e a lição que eu levo também sempre eu acho que é o seguinte se você não faz isso com rotina não é demérito você encaminhar para quem faça ou você se dedicar a fazer porque um movimento errado nisso aí pode ser a diferença entre uma excelente cirurgia e uma tragédia para o paciente acho que a lição eu levo disso aí da sua aula eu acho que é basicamente isso e o que eu gosto muito quando você fala é que você faz microcirurgia e diferentemente de muitos da escola de anatomia você leva a microcirurgia mais do que a microanatomia microcirurgia em si eu acho que isso é muito importante né a gente está operando pacientes você não está fazendo uma dissecção ali então eu acho que a sua visão ela distingue um pouco de outros anatomistas eu acho que isso é fundamental para quem está no dia a dia operando parabéns muito bom está aberto não? aborou? pronto agora deu não sei porque ficou mudo é bem vamos deixar será que tem alguém mais que quer conversar muito bom ouvir o Igor gosto da experiência dele muito bom você tem que ver se tem um terço dos meus casos mas você deve ter metade da minha idade chega a metade não chega a metade vamos ver quem tem mais perguntas Antônio você tem mais perguntas Antônio? ah ele está desligado é o controle controlete está aí está aberto pronto eu tenho uma outra é o doutor Helder como bem falou os irmãos de blastomas a tática cirúrgica que ele adota é como se estivesse operando uma ave medular e ao invés de fazer aquela mielotomia mais longitudinal a gente procura fazer seria uma mielotomia circunferencial tentar identificar os vasos nutridores e aquela filosofia de deixar a ver para o final às vezes tem uns tumores que a gente encontra até mesmo na ressonância um vaso nutridor maior e a pergunta é se cabe ou é válido a angiografia medular se ajuda alguma coisa no hemogloblastoma como pré-operatório ou não embolização prévia se o senhor tem experiência com isso olha só está me ouvindo não é bem está bem sim não tem nenhum vaso principalmente na superfície dorsal da medula que seja vaso calibroso e uma coisa que a gente olha no hemogloblastoma é que embora tenha fluxo vascular grande o que fica grande é veia dificilmente você vai achar uma artéria grande e o shant que você olha quando você opera o hemogloblastoma é muito difícil você vai achar chegar lá e tem uma arteriona aqui não tem nunca teve eu nunca vi sempre são artérias pequeninas bem pequenas e o que mais me impressiona no hemogloblastoma é que como é que pode vasos tão pequenos fazendo estrago tão grande sabe porque uma coisa que é o Igor compara num balão eu comparo numa esponja porque os canais talvez ali pareça ainda mais com fluxo com malformações de alto fluxo em que você tem aqueles pequeninos vasos não sei o que você vai lá de repente tem um vaso grande de ser coagula e aqueles vasos ficam com um fluxo brutal e traz problema então a angiografia é muito muito difícil você encontrar um vaso que permita botar um catéter na medula isso quanto mais alto você vai mais você sobe talvez e se o tumor for grande talvez você consiga alguma coisa para fazer embolização mas em todos os casos que eu operei eu nunca encontrei um vaso se eu tivesse colocado uma embolização aqui iria melhorar então talvez lá para cima no cerebelo alguns ramos porção baixa onde tem a paica envolvida alguma coisa desse tipo pode ser mas assim em medula os vasos são pequenos eu nem penso em fazer embolização e você mandar fazer a angiografia o indivíduo da embolização vai falar assim não dá não dá ele vai estar perto do tronco não dá Helder eu tenho uma eu tenho uma pergunta de curiosidade final em que realmente eu me preocupo muito com os tumores principalmente tumores em adulto eu vi em criança realmente o glioblastoma medular ele é realmente uma lesão raríssima dentro da medula você me mostrou quatro glioblastomas multiformes dentro da medula você fez um estudo biológico desse tumor molecular mas você sabe que esse é uma vergonha que eu tenho de responder isso mas que está sendo sanada agora embora a gente esteja num centro de tumor que é o Boldrini Boldrini ainda não tem análise molecular nada então o que nós temos seguramente nós temos o maior banco de tumor que você pode imaginar todos todos os tumores sem exceção estão no banco de tumores a gente tem uma coisa que é uma joia brutal e agora eles estão fazendo finalmente tem uma pessoa lá que está fazendo estudo genômico de tudo e nós estamos tentando formalizar parcerias com tipo Foundation One gente desse tipo para conseguir fazer o estudo dos nossos pacientes mas nós não temos ainda vai ser muito bom porque a casuística é muito grande é muito grande então a gente está num passo muito grande isso aí foi recente e a gente está aguardando foi liberado uma verba grande para a gente finalmente para poder montar tudo isso e tem as pessoas estão chegando agora a gente tem um novo instituto lá não sei se você ficou sabendo a doutora Silvia montou um centro de pesquisas no Boldrini eu sei tem um prédio enorme lá totalmente montado é um show então esse pessoal novo está fazendo isso logo a gente vai ter que bom que bom fico muito feliz alguém de fora tem alguma pergunta aproveitar o doutor professor Helder Tedeschi foi uma contribuição ímpar para nós no grupo de estudo que nós praticamos toda semana quer dizer para nós você foi um convidado está entrando aqui como convidado especial em que realmente a gente só tem a lucrar com a sua participação em todos os outros encontros fique à vontade sinta-se em casa a casa é sua certo nós vamos ter na próxima semana a doutora Nel Cizanon aí nós vamos entrar nos nos epidimomas supratentoriais possivelmente quando operar essas coisas o que fazer também depois nós vamos ter na outra o Matuxita falando de crânio faringiomas vamos ter o mal da um na outra falando de metástases quer dizer nós procuramos vocês que tem realmente o desenrolar bem da ciência para que ajudem a gente certo no ensinamento então o nosso fundamento aqui realmente é ter as opiniões e não achar só que o fulano tal é quem faz não sei o que é o chefe a não sei o que tal o chefe não é nada o chefe é um aprendiz entendeu certo assim eu queria eu queria agradecer muito essa oportunidade e dizer que eu estou aberto para quem quiser discutir caso comigo por favor é um prazer se eu puder dar um pouco da experiência ou dar uma luz em alguma coisa o que quiser por favor eu não deixei meu e-mail mas meu e-mail é bem fácil é htdeskhotmail.com se alguém quiser ligar para mim escrever coisa mostrar um casinho eu estou começando como é que você faz isso faz aquilo eu fico o maior prazer de dar uma mão tá certo hoje você está no grupo dos convidados inclusive os convidados da neurocirurgia que tem o pessoal inteirinho de fora Pernambuco Ceará Paraíba certo Maranhão pessoal todinho dentro isso aí realmente é uma integração de colocar dentro desse povo com a gente é um prazer ter você eu vou